Boa tarde, boa tarde, coleção aqui em Itajubá. Itade linda, bonita, maravilhosa, sul do estado de Minas Gerais. E agradeço a todos vocês que acessam o meu canal e assistem meus vídeos. Meu nome é Bíri Faria, do canal AGF300, falando diretamente de Itajubá, Minas Gerais. Olha o Zé Bonitinho que estava com o pisca-alerta ligado. Uma brincadeira, né? Não tem que ter nenhuma fraca indicando nada para onde vai, para onde não vai. É, ruas estreitas. Ruas estreitas. Não é ali. Não é mamãe. Aqui é calçadão agora. Aqui não passa mais, é calçadão. Não passa mais. Aqui também, outro calçadão, ótica. Nossa, mudou. Deixa eu ver aqui onde vai. Vai. Proibido. Então nós pegamos reto. Hum. 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 Semáparo, fechou-se. Irmão, o que você vai fazer aí, irmão? O que você está criando, cara? O que você vai fazer aí, irmão? Hum. 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 Caramba tio Aqui embaixo está quente Mas na serra está frio Aqui está é quente Droga zil Droga zil Ô droga Terminal rodoviário Vamos fazer o controle ali Vamos Vamos dar uma esticadinha para lá Nossa senhora Meu Deus Vamos lá até o terminal Ô titio Tu parece que estás dormindo No caboclo Terminal rodoviário Aqui a antiga estação Ferroviário Show Trinta de olhos Rápido Auto moto Escola Requer Tranchonete Dias Bem vex ali Não Não é aqui Não é a mamãe Não é a mamãe Eu não vou no terminal Deixa eu ver aqui Ah Era passar lá por trás Mas Mas Aqui está de baixo Aqui tinha um céu máfaro Mão dupla Viremos para Decai Caramba tio Esquentou para arregaçar Muito quente Muito quente Muito quente Muito quente Muito quente O que é isso? Vila Nova Shop É Tem que andar com atenção Se não Fazer o tesito Do frango Aí galera Assistindo o meu vídeo Se inscreva no canal Clica lá no joinha Certo? De onde nós vamos sair Caramba Que altura do prédio Hotel Residencial Lúcio Cardoso Minita 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 Tá piscando? É nóis Tá gravando Tio Falou pra vocês Fique com Deus Até o próximo vídeo Muita saúde Muita paz Ótima tarde De domingo A todos Falou Tá piscando? Tá gravando? É nóis A darzinha de 40 Vamos diminuir a menina Oh meu Deus É brincadeira Viu? Só arrancando Dinheiro nosso Mais um ladrão Caramba Dói Dói É nóis Dói 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 Acesse o nosso canal. Caraca, tio, gostou de andar nesse asfalto, tio Tá melhor que muitos asfalto, pior que o estado de São Paulo, tio Ah... Assim não, meu, é nóis Tá... Então chega aqui em São Paulo, em Piranguim Essa mina tá caro, tá caro, aqui no estado de Minas O estado da Unicul de Minas, né? É estado, pai e pai, pai e pai Aqui tinha uma concessionária à frente Concessionária da frente Shell Gasolina, comum, gasolina ativada 429, carinho pra arrebentar, tio Caramba, tio Carinha, carinha, carinha 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 Nossa Senhora Carinha 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 Olha o último caso, SESI, SENAI, PM, formação, faz a diferença, formação, com certeza, policia do estado de Minas, mais a frente, que aqui, moto, moto da antiga, não é concessionária, é concessionária de moto usada, não de moto zero, tá bom, tá bom, faz partidos toda a vida, vamos chegar lá, roda gigante, roda, roda gigante, piranguinho, nossa pião, se é porco, é porquinho, viu, fuma o cigarrinho, lixinho joga pra fora do carro, é, legal, maravilha, show de bola, tem que chegar no centro, de Pascoal, da Carte Econômica, Liberal. Eu indo no centro da cidade Tudo é a prefeitura, campo Hospital, rodoviária Prefeitura Esqueci de fazer essa portinha na rotatória Oh, meu Deus do céu Fez nem um pescoço ali Olha o perigo A mãe não está nem aí Meninim desce Bagunça de requiertas Hospital, prefeitura Fora o campus Unicef Unifei Unifei, não é Unicef, não é Unifei Centro de Formação de Condutores Beleza, obrigado É nóis Como faz pra mim chegar ao centro da cidade De Itajubá Aí galera Assistindo meus vídeos Se inscreva no canal Eu fico muito agradecido Inscreva no canal também Marcelo Da CB500 do Rio de Janeiro No canal do Diego Tornadeiro De Vinda, Moniangabas Bair Rodrigues De Aparecida São Paulo Deixa eu devagarzinho aqui Que aqui talvez cruzamento A mão não seja a nossa No canal Rodrigo Arraes Do estado de São Paulo de Putim Barbeiragem Posto de Caldas Itamar Inscreva no canal do Itamar também Gente boa Gente fina O que que é aqui meu tio? Lá é obrigatório vir a A direita Então nós vamos até lá Por que não? Tá piscando irmão? Tá gravando É nóis Ao centro Tá bombando Não sei o que tá Tendo aquele trem lá não Onde eu posso deixar Motoka 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 Iti Há um senhor ali Sem braço Só com a metade do corpo Faz parte A terra aqui é pra bike Fiquei ali Máximo Uma hora Rotativo O uso obrigatório Do Do rotativo Onde eu vou deixar Motoka Minha Deus Quero parar Motoka Proibido retornar Então nós vamos aqui Lá naquela Bonita Lá Pambinha Pambinha Liberado É tio É osso Pode virar aqui Processo seletivo Itajubá Nossa Olha Foi esperar o senhor Ele é tão ferrado Sim Mas Tá Jubar Prefeitura Hum Aqui tem Ah Câmera Só pegando Tio Ó Vai vendo A menina A câmera Só filmando Pegou Aí Cara Nossa Eu vou passar Nela Tio Eu passei Na Contornei a mão dupla Ali Passei do outro lado Faixa contínua Acho que a câmera Vai me pegar Vai me dar uma multa Caraca Eu acho que aqui tem um Estacionamento rotativo Ali é pra moto Estou dentro Falou pra vocês Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Uma boa tarde a todos Certo Que bonita Tio Roda liga leve Show Falou pra vocês Até o próximo vídeo Falou